Então, em relação a esses roubos que são praticados à residência, com as pessoas se disfarçando, se passando por funcionários públicos, é importante que as vítimas se previnam, de que forma? Buscando a identificação dessas pessoas. Então, sempre é necessário pedir o crachá, a identidade funcional e também efetuar uma ligação para esse órgão para confirmar a identidade dessas pessoas. Tomando essa atitude preventiva, certamente esses crimes vão diminuir.